Fala meu povo do Youtube, tudo bom com vocês? Galera, eu vim aqui no armazém Alvorada, acabei descobrindo, porque eu estava querendo comprar café, acabei descobrindo esse pó aqui. Esse pó aqui é top demais, se você não experimentou ainda e já viu ele em algum lugar e está com a dúvida, pode experimentar aí, café forte, café top de linha, tá aqui ó, café barroso, café 100% arabica, torrado e moído. Aqui tem 500 gramas, achei ele aqui no armazém Alvorada, meu amigo aqui, Oswaldinho, é, café top, tá, tem café que a gente tem que colocar 6 colheres para um gosto, para um litro de água, tem esse aqui, você coloca 2, 2,5 e já resolve ali, já resolveu ali, muito bem resolvido e fica um negócio top de linha, para quem gosta de café, esse cafézinho aqui está top, tá, não está tão caro assim, um cafézinho bacana e tem aqui também, vocês podem vir conhecer aqui o armazém dele, tá, Quem estiver indo para a Calangola, passa aqui pela Alvorada, é armazém, Alvorada é o nome do armazém aqui, fica em frente ao posto, o único posto aqui de Alvorada até o presente momento, tá bom galera? É, fica aí meu recado, quem não foi inscrito ainda no canal, se inscreve aí no canal, deixa aqui de super like, ativa o sininho, compartilha o vídeo, tá ok? E se não experimentou café ainda, pode experimentar, daqui é garantido, tá? É igual os achocolatados também fazendo série de vídeos aí falando, pode experimentar porque é show, é top, tá? Fica com Deus galera, tudo de bom!